Guardian Quest é um jogo de RPG e estratégia lançado em março de 2020, o título combina os melhores elementos de construção de baralho com combates táticos baseados em decisões estratégicas, sua trama acontece em uma terra tomada por uma terrível maldição, um lugar dominado por bandidos saqueadores e monstros que vagam livremente destruindo tudo a sua volta. Nesse cenário o jogador deve liderar um grupo de heróis o gerenciando por variadas missões a fim de derrotar o mal supremo que assola o planeta, para isso será necessário explorar diferentes ambientes gerados de modo processual combatendo hordas de criaturas hostis, isso fazendo uso de golpes e magias realizadas através de diferentes guerreiros. Já com a coleta de recursos e seu progresso será possível aprimorar os personagens os deixando mais fortes a fim de enfrentarem oponentes mais poderosos, sempre evoluindo suas novas habilidades entre mais de 500 poderes passivos e ativos que podem ser usados e combinados em intensas batalhas por turnos. Guardian Quest está disponível para PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui e muito obrigado e até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.